Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Marlene vai ficar saindo todos os dias às 3 horas da tarde e isso vai deixar Sol bem desconfiada da mãe. Ao perceber que a mãe está bem misteriosa, Sol resolve e vê o que está acontecendo com a sua mãe. Quando ela chega no local, ela fica chocada com o que sua mãe está fazendo e pergunta se ela não é crente. Marlene será desmascarada e a falsa crente vai se mostrar uma verdadeira falsa. Tudo poderá acontecer quando Sol está em casa e Marlene diz Sol vai presa, Tel vai armar para Sol e vai botar a mulher inocente na cadeia depois de ela dizer que não tem nada entre eles dois e nunca vai ter. A mulher diz para Tel que não te ameaçou porque teve pena dele e por consideração ao homem que te traiu bem. Ela diz que ele não se enxerga, que ele não é nada disso do que ele acha que é e que o negócio dele é pequeno. Ela vai humilhar ele na frente de todos. O rapaz ficará muito humilhado e vai para casa pensando no que vai fazer para se vingar de Sol. Ele diz que nunca mais vai querer ver Sol, mas que ela vai se lembrar dele para sempre. Rafael se apaixona por Sol. A mãe de Jennifer Rafael começa a se aproximar de Jennifer. os dois vira amigos e ele diz sobre a perturbação que vive em casa com seus pais, Tel. Mas diz que a sua mãe é doce às vezes com ele e que ela não irrita tanto quanto o Tel. A garota revela para o menino que o pai dela morreu e quando ele morreu descobriu que não era pai. Os dois começam a se aproximar cada vez mais. Jennifer percebe que o seu coração bate mais forte por Rafael e termina com Otávio que fica chateado. e os dois começam a se aproximar cada vez mais. A garota, em um certo dia, beija Rafael e os dois começam a namorar, mas o garoto não está sentindo amor por ela. Mas começa a namorar com a menina porque a sua mãe vive dizendo que se ele não está com mulher é porque ele é gay. Então, ele resolve começar um relacionamento com Jennifer. Ele diz para si mesmo que vai fazer de tudo para começar a amar Jennifer. Jennifer diz que está na hora de ele conhecer a mãe dela Sol Jennifer leva o rapaz na casa de Sol e ao olhar a mãe de Jennifer o filho de Tel se apaixona pela mulher Ele fica admirado pela beleza de Sol e não para de olhar para ela Ele vai para casa e fica completamente apaixonado por Sol e garante Essa mulher é linda demais Nossa Ela ainda vai ser minha O garoto O garoto deseja Sol com toda a sua força que na hora que está fazendo aquilo com as mãos deseja Sol na cama com ele Ele tem um sonho Ele e Sol fazendo amor e fica completamente apaixonado pelo mãe de Jennifer e diz para si mesmo Eu estou apaixonado Apaixonado Ele diz para Jennifer que quer ver sua mãe de novo pois gostou muito de Sol Jennifer não desconfia e leva o rapaz até Sol Ele fica muito feliz quando vê Sol e Sol diz que gostou muito dele O rapaz acha que ela disse isso porque também está interessada nele Apaixonado Ele fica cego e tudo o que Sol fala ele acha que é para ele Ele volta para casa e fica pensando em Sol Clara observa o filho como está apaixonado e diz Eu te conheço muito bem Rafael e esse amor todo que você está sentindo não é para Jennifer Quem você está apaixonado? Fala filho porque assim você fica ansioso para Jennifer chegar e quando a Jennifer chega é como se você continuasse ansioso sabe? como se você quisesse ver alguém tipo assim um parente da Jennifer que você está apaixonado filho você brincava sempre de boneca Rafael diz essa história de novo mãe que chato Clara fala se acalma meu filho preste atenção eu sei você sempre brincava de boneca você é gay Rafael diz que preconceito mãe a senhora diz que não é racista não é homofóbica mas vem com essa história novamente Clara diz está apaixonada pelo irmão da Jennifer é isso? Rafael diz primeiro lugar mãe a Jennifer não tem irmão ela tem uma irmã que é pequena Clara fala então é pelo amigo dela Rafael diz essa história já deu mãe me deixa em paz saia do meu quarto Clara sai de lá desconfiada e Rafael fala é pela mãe dela mãe é pela sol é pela minha sol nesse momento Théo está ouvindo toda a conversa e diz como assim você está apaixonado pela sol Rafael diz não é possível que nesse quarto não tenha o sossego Théo diz você não é para se apaixonar pela sol Rafael fica desconfiado do pai e pergunta por que eu não posso me apaixonar pela sol por que pai? Théo percebe que falou demais e diz porque a sol é é é mais velha do que você Rafael confessa eu estou apaixonado pela sol mesmo e eu vou lutar por esse amor eu vou terminar tudo com a Jennifer e vou me declarar para a sol Théo diz a sol é minha ex namorada eu não quero meu filho com ex minha a sol tem idade de ser a sua mãe Rafael diz a idade não importa a idade não importa quando tem amor Rafael fala e eu vou lutar por ela Théo diz deixa de ser ridículo deixa de ser ridículo e para de lutar por uma velha nesse momento Rafael bota Théo para fora do seu quarto e diz para si mesmo a sol vai ser minha sol minha e de mais ninguém e o o o o o o A CIDADE NO BRASIL